Gente, antes de começar o vídeo, eu tenho um desafio pra todos vocês E o desafio vai ser o seguinte Eu vou contar até 3 e vou colocar fogo nessa dinamite aqui do meu lado E antes dela explodir, eu quero ver todo mundo deixando o joinha e se inscrevendo no canal, beleza? Então se preparem aí que vamos começar agora E é 1, é 2, é 3 e... Valendo! Vai, deixa o joinha e se inscreve no canal e... Acabou o desafio! Então eu quero ver aí quem conseguiu e bora pro vídeo! Bom dia, Larry! Bom dia, Joãozinho! Bom dia, Fernando! E bom dia, Jurema! Olha só, tá todo mundo aqui no aquário bem animado Só que eu não tenho mais o que dar pra vocês comerem, gente Vocês já comeram todas as sementes que eu joguei Agora eu vou ter que pegar mais semente lá fora Porque vocês estão comendo muito, hein, seus danadinhos Mas pera aí que eu já volto com várias sementes Então vamos lá, porque esses peixes estão comendo demais E eles gostam muito de semente E já não tem mais semente pra dar pra eles Então vamos pegar... Ó! Iago! E aí, seu crônio? O que você tá fazendo aqui uma hora dessas da manhã? Ah, eu vim aqui te contar um negócio Eu... O que é que se encolgou? Sai daqui! Ó! Se jogou um porco! Então, então... É que ele tava me atrapalhando Eu tava tentando falar com você Ele tava... E eu fico bravo com isso Então, e aí, crônio? Como é que é morar numa casa dessas sozinho, cara? Ué, cara, é... É muito legal Mas eu não moro sozinho Eu tenho o Larry Tenho o Joãozinho Tenho a Jurema Tenho um monte de gente E esses caras aí? Ih, você não conhece eles, não? Eu não Pera aí que eu já vou mostrar ele pra vocês Ó, vem cá Ah... Olha só quem são eles Ah! O que é isso? Oi! Caraca, maluco! Parece que é ter late Que late o quê? Ele é bonitinho Mas ele não é cachorro, tá? Ele é um peixe Que sabe muito bem Ser educado Igual essa... Essa nossa... Estrela do mar Tá bom? Ah! Que legal! Tem uma estrela do mar Um... Qual que é o Jurek? Qual que é os caras aí? Que Jurek? Tá maluco? É Jurema Ah, eu entendi Jurek É Jurema? O que é Jurema? Jurema é essa aqui, ó A roxinha Ah, ah, ah É estrela do mar, você tá falando? É, seu cabeçudo E esse... Esse mal... Esse laranjinha aqui Quem que é? Esse é o Larry Ah, o Larry E esse cinza? Ah, Iago, velho Você vem aqui na minha casa Essa hora pra ficar perguntando O nome dos peixes? Ah, então calma Tá... Ô! O que você tá fazendo? Não, eu só tô tentando Colocar eles em um lugar Mais adequado Que bata sol Não, pode deixar eles aqui E dá licença Que eu tenho que alimentar eles E você tá atrapalhando O que que é? Você vai jogar grama pra eles comer? Grama? Isso daqui chama semente Ah, então tá bom Ó, mas eu vim aqui Não foi pra isso não Eu vim aqui pra te dar um toque Toque? Toim Sem graça, isso não tem graça Eu vou te jogar lá no rio Eu vim aqui pra te falar um negócio Que eu acho que você vai curtir Fala então Como você tá morando nessa casa todinha aqui Só você e o Juregu E o Kelvinho Não é Juregu Tá bom Que seja o Juregu e o Kelvinho Que são peixe Mas eu tenho aqui E eu vou falar um negócio pra você Que tal você fazer um Enderman amigo Um Enderman Estimação Você tá maluco, um Enderman, ele é do mal Não é não cara O que a gente vai fazer é do bem Pera, você tá falando que eu vou ter um Enderman que não me ataca Exato Tá maluco Iago Não tô não, você nunca viu um Enderman do bem? Claro que não Todos eles roubam blocos e te atacam Não, não, não Mas esse é um Um Enderman, como é que eu posso falar Um Enderman friendly Ah, que O que, o que Eu tô achando que você Vai tentar me trollar Não vou te trollar E desde quando eu fico te trollando Todo dia você me trola Não trolo não Eu não trolo não Eu vou Eu Eu prometo pra você Que não é trollagem Tá bom então Iago Como que a gente faz Pra conseguir ter o Enderman de estimação? O NB, o TES, a Bobra e o Bloco de Ferro Quê? O NB, o TES, a Bobra e o Bloco de Ferro Fala mais devagar, por favor Um Ender Pearl Iago, fala direito Três abóboras e um Bloco de Ferro Pera, uma Ender Pearl Três abóboras e um Bloco de Ferro Ai meu Deus velho, deixa eu tentar entender É uma Pérola do Fim Três abóboras Três abóboras e um Bloco de Ferro Qual que é o terceiro? Um Bloco de Ferro Ai mano, eu já entendi tudo É uma Pérola do Fim Três abóboras e um Bloco de Ferro É isso, parece que você não sabe entender as coisas É tão fácil um Ender Pearl Três abóboras e um Bloco de Ferro Ah, fica quieto Duvido você falar então Não, eu vou fazer o meu Enderman de estimação Enquanto você ficar aí fazendo gracinha Ah, não consegue, não consegue Ah, não consegue falar rápido Não tem graça não, tá Iago? Ah, eu não tenho culpa que você é meu leitinho Não, tudo bem Deixa comigo que eu vou caçar um Enderman Pra conseguir uma Pérola do Fim Eu vou te ajudar a caçar um Enderman Porque eu duvido de você Que você vai conseguir derrotar um Enderman sozinho Eu consigo sim Porque eu tô lutando Eu tô treinando todo dia Ah, você tá treinando com o quê? Com um saco de cimento? Claro que não Eu treino com vários monstros Tipo zumbi, esqueleto, creeper Ah, você do jeito que você é preguiçoso, Bi? Olha quem tá ali É o Enderman Ele tá paradinho de costas Só não olha pro olho dele, mano Vamos lá atacar ele junto então, Iago Você não tem água? Eles são meio porquinho Não, a gente vai atacar ele com a espada Então tá Então você começa Vai, ele já tá aí Bate nele Bate nele Bate nele Sai pra lá, hein, minha mãe Bate, bate, bate Caiu, caiu a Pérola Uou Que ótimo, Iago Conseguimos a Pérola do Fim Agora precisamos de três abóboras De três abóboras Ah, e tem abóboras lá depois do rio Lá depois do rio? É longe pra caramba Mas tudo bem Eu faço um esforço só porque você é meu amigo, viu? Tá bom Mas ó, tem que funcionar esse negócio Senão eu vou ficar bravo, Iago Ah, vai ficar bravo E qual é o direito de você ficar bravo? Sendo que é um negócio assim que a gente tá testando Testando? Você falou que tem certeza que vai funcionar Eu tenho certeza que vai dar alguma coisa Ai, meu Deus do céu Eu já tô vendo que vai aparecer um Enderman Todo esquisito, sabe? Parecendo um esqueleto Não vai nada não Vai dar certo Creia, rapaz Tá bom, então Vamos pegar aqui São quantas abóboras que a gente precisa? Três Três abóboras Então vamos pegar É só pegar mais uma agora Isso, tá lotado de abóboras Ótimo E agora a gente precisa de um Um bloco de ferro Um bloco de ferro Ah, meu Deus A gente vai ter que procurar ferro Naquele buracão ali do lado de casa É, você tá entendendo É um bloco, né? Um bloco? É, ó Como que faz um bloco? Tô brincando É um ferro É um ferrinho só É Tá bom Achei que a gente ia ter que pegar nove ferros Pra conseguir, velho Tá maluco? Nove ferros Muita coisa, mano Dá pra gente ficar rico vendendo ferro, mano Tá, peguei aqui, ó Peguei metade das tochas Beleza É só formado mesmo Vamos lá então Procurar ferro Não, não, não Não tem problema, Iago Esse Ender A gente vai ter que pensar no nome dele Que vai ser engraçado, hein? Vai ser Jureg Jureg Que Jureg O que? Tá maluco? Ah, por que a gente não pode ter nenhum bichinho chamado Jureg? Porque é feio esse nome Ah, entendi Isso aqui Isso aí é o quê? Não sei Isso aqui é cobre Ah, é cobre É cobre? Ah, não dá pra fazer com cobre Ah, tá A gente encontra ferro aqui Então é em algum lugar Ah, é cobre ferro aqui, ó Olô, qual tanto de ferro? Vamos pegar tudo Uh Aí, beleza Conseguimos aqui Muito ferrinho Agora a gente precisa pegar carvão? É, carvão e também um pouco de pedra Pra eu poder fazer a fornalha Ah, você não tem fornalha na sua casa, preguiçoso Como é que você acha essas coisas pra você comer? No fogão Não é na fornalha, né? Ah, entendi, menino esperto Aqui, ó Já que você não tem fornalha, você não tem carvão, né? Lá na minha casa a gente só usa fogão elétrico Ah, tá explicado O filho da mamãe, então É, porque eu não gosto de carvão Porque carvão faz mal pra saúde Ah, mas não faz não Carvão só meleca só É, vai fazer uma bagunça na sua casa E você vai ver, tá bom? Não vai fazer na sua casa Ai, peraí Então deixa eu... Ô, dá licença Dá licença Ai Por que você faz isso comigo? Por que você tá deixando eu fazer escada Pra gente subir, seu troll Vai, menino Pera aqui Ah, Iago O que que aconteceu? Sai daqui Pronto Ufa Consegui Esse é o cabeçudo mesmo, mano Iago, depois que a gente conseguir o ferro O que que a gente vai fazer com todos esses itens? Vamos ter que jogar no lago No lago Jogar tudo isso dentro do lago Dentro do lago Aí, coloca o carvão pra gente E agora Mano, eu tô achando que 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 tá certo isso não, Iago Por que? A gente vai jogar os itens dentro do lago Dentro do lago E aí vai aparecer o bichinho de estimação pra gente É, é, é pra aparecer Se vai aparecer Aí é uma coisa Olha, meu Deus do céu Tá, já tem aqui, ó Uma pérola do fim Três abóboras E um ferro E um bloco de ferro Peraí, um bloco? Não, é um ferro Ah, bom Fala direito Que se der errado Eu não vou ficar triste Não, não Se der errado A gente tem que fazer um bloco Mas não vai dar errado, não Pode acontecer Ó, agora você tem que jogar Na ponta Escolhe uma ponta E joga na ponta Entendeu? Tá, tipo aqui? É, tem que ser na ponta Senão dá errado Tá, vou jogar aqui então Eu não sei o que é ponta Mas vou jogar aqui Então tá Uma pérola do fim Três abóboras E um ferro Pronto Tá tudo lá dentro do rio E aquela lula vai acabar comendo ele Ó, Tiago Olha pra trás O que é isso, meu pai? Caraca, maluco O que é isso? Corre, Corre, Corre Corre, Corre, Corre Corre, Corre Corre, Corre Vê, vamos atacar ele Ele tá preso na água Ele tá preso na água? Sim É verdade Pera aí Olha o trabalho Ele não é do bem, não Eu não sei Era pra ser Ah, ele tá batendo Ele não é do bem, não Ele tá batendo em você Ah, Iago Eu sabia que ia dar errado, velho Ele é o endemão do mal Ah, eu acho que era um bloco, Corre Ai, sai Me ajuda a bater ele Bate nele, bate nele Ai, meu Deus Bate, bate Sai, 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 sai Cabeçudo Bate Vai embora Sai, menino mal Olha o tamanho dele Ele tá piscando Ele é muito forte Ai, Corre Ele é muito forte, Corre Bate, bate Nossa, mano Ele não morre Joga Que ótimo, velho O que que foi isso? Ele dropou as picaretas do Enderman Deixa eu ver O que que isso aqui faz? Não sei Oh, tem porta Olha lá Que legal Olha que louco Nossa, Iago Que legal, mano Ah, garoto Vai brincando Eu sabia que ia acontecer isso Ah, sabia Você achou que ia vir um Enderman do bem Mas, na verdade Será que era um bloco Ou era um pedaço? Sei lá Só sei que a gente conseguiu Uma super picareta E eu tô feliz com isso, viu? Uhul Olha lá Olha lá Dá pra atravessar tudo Uhul Olha lá Vou entrar na sua casa Ai, meu Deus Não Para com isso É assim É assim Se liga Se liga Não tem graça E você tá me devendo vidros novos Tá bom Eu vou lá pegar pra você Tá bom então Iago Enquanto isso Eu vou dar comida pros peixinhos Que eles já estão ficando com fome Fechou Também vou jogar um pouquinho de comida aqui pra eles O que que você tá jogando? Tá jogando terra pro peixe comer Tá louco, Iago Ai, meu Deus Quer saber? Eu vou pegar lá A areia pra dar pra eles Já vem Ah, vai Vai dar areia sim Deixa eu dar sementes aqui Porque senão eles vão ficar morrendo de fome